Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu não sei porque diabos esse tal aí de super xandão, né? Que é um terraplanista assumido e vive de ficar mostrando os bíceps e falar de si mesmo em terceira pessoa Implicou comigo e resolveu falar sobre política, né? Pra mim ele é um streamer de jogo, de LOL E que tinha virado meme por causa daquela fala lá de proteger a terra e não sei o que E era isso, era um meme engraçadinho, né? Aí começaram a me mandar o vídeo dele assistindo o vídeo meu e criticando, né? Como se trazendo reações indignado Porque tudo que eu tava falando é um grande absurdo e o grande mestre dele é o Enem Então o primeiro ponto é de que eu jamais falaria, citaria, debateria Ou falaria qualquer coisa, faria qualquer coisa relacionada a esse tal aí de super xandão Se ele não tivesse primeiro feito esse ataque aí Que eu não sei de onde surgiu, não sei de onde ele teve ideia de fazer isso Mas como as pessoas estão me mandando, vamos rebater aí o senhor bíceps, né? O senhor anabolizantes, né? Muito músculo, voz fina, né? E que claramente tem algum problema cognitivo, né? Ao falar de si mesmo na terceira pessoa O PT gastou milhões pra atacar a privatização Que quanto mais empresas estatais, maior o poder do governo Como a gente viu no Petrolão, empresas estatais são usadas em conchagos políticos Claro, são tudo um bando de otários, faz tudo errado Usam o Estado a favor deles e não do povo Aí você com essa conversinha ridícula Distorcendo tudo, quer jogar na cabeça do povo Que é tudo um lixo, que privatização é bom Seu otário, mentiroso Rapaz, você tinha... Ó isso aqui, ó Tá vendo isso aqui, ó? Ó o que tinha que pegar e dar na cara Ó, ó, cês tão vendo isso aqui? É isso aqui, ó Havaiana, ó Ó o que cê precisa pegar e dar na cara disso daí, ó Ó, essa merda Rapaz, já não te pega São vendidos pra deputados e senadores Pra que eles aburrem os projetos apresentados pelo presidente da república É óbvio que o Estado, ele é controlado por políticos Isso, você é nacionalista, você é comunista, você é social-democrata Você é liberal, você é conservador Você sabe que o Estado é controlado por políticos Logo, quanto maior for a máquina pública Mais poder e mais cargos e mais influência Os políticos vão exercer sobre o próprio Estado e sobre a sociedade Porque o Estado vai ter mais poder O que significa que os políticos terão mais poder Basta ver agora a administração de várias empresas estatais Do Banco do Nordeste, do Denox, do Denit Todas elas loteadas pra partidos políticos Muitos deles com membros aí condenados, né? E presos no Mensalão ou no Petrolão Como o PR e o PP E o que faz com que, naturalmente, os liberais defendam Que nenhuma empresa esteja nas mãos do Estado Porque não é papel do Estado empreender Olha o que o Brasil gasta só com juros e amortização de dívida Do PIB Isso aqui é a receita do ano Dá uma olhada, ó Quase metade Pra Previdência vai isso daqui Olha aqui, ó O que vai pra saúde O que vai pra assistência social Ó, trabalho, educação Transferência pros municípios Tão gostando? Tão entendendo porque que o Brasil não vai pra frente? Agora, você não vê o Kim cata merda e fala só merda também? Falar disso daqui Você não vê a direita falar disso daqui Aí, ele vem aí com esse argumento de que Esse gráfico aqui ninguém vai falar, né? Ninguém nunca vai mostrar esse gráfico aqui pra vocês Pra mostrar que o Brasil gasta muito com banco Gasta muito com dívida Na verdade, a coisa que eu mais falo sobre no Congresso Nacional E se esse tal aí de senhor anabolizante Entendesse alguma coisa sobre política Ou lê esse jornal Saberia que uma das coisas que eu mais falo Sobre endividamento público brasileiro Que é altíssimo em razão do nacionalismo O nacionalismo do governo militar e dos governos petistas Aliás, o governo militar é este Que gastou tanto que gerou a nossa hiperinflação Ele gastou e a única maneira de pagar a dívida Ou era você aumentar os impostos Ou você cortar gasto Ou você aumentar a inflação Imprimir mais dinheiro O dinheiro é uma commodity como outra qualquer Quanto mais tem dinheiro no mercado, menos ele vale Quanto menos o dinheiro vale, mais caro tudo fica Porque o dinheiro compra menos É óbvio isso A lei da oferta e da demanda E o endividamento público é causado porque o Brasil tomou dinheiro emprestado Não porque... Ah, de propósito os governantes querem dar dinheiro Você realmente acha, senhor anabolizante Que o Bolsonaro quer dar metade do orçamento para bancos públicos E privados nacionais e internacionais E não quer utilizar isso para inaugurar a obra Você realmente acha que o governo militar também queria? Por que se paga a dívida? Porque se você não paga a dívida Se transforma o Brasil numa Bolívia, numa Venezuela Numa Argentina O que acontece com quem é caloteiro? Ninguém empresta dinheiro para caloteiro E se ninguém empresta dinheiro para caloteiro Aquele governo não tem credibilidade nenhuma Os juros disparam Os investimentos vão embora Nenhuma empresa quer se instalar mais aqui Destruição de emprego Destruição de renda Argentinização Como está acontecendo agora Exatamente neste momento da Argentina Que tem o histórico já de dar calote Que o Brasil não tem De dar calote na dívida A moeda está perdendo força O que inclusive, para você, senhor nacionalista Enfraquece também a soberania nacional Porque se a nossa moeda não vale nada Vem qualquer país estrangeiro aqui Transforma um dólar em um milhão de reais E compra tudo Aliás, pesquise um pouco do histórico Sobre a inflação do Zimbábue É muito parecido com o que você quer fazer Aqui no Brasil Senhor super xandão Faz o seu double biceps aí Mais do que isso Um estado enxuto Gasta menos E gastando menos Paga muito mais sua dívida Porque dá superávit Em vez de dar déficit E, para além disso Quanto mais o estado enxuto E menos é o endividamento Mais dinheiro tem disponível no mercado Porque o estado toma menos empréstimo Tendo menos demanda por empréstimo Os juros baixam O que é juros? A aula básica aí Para o senhor double biceps Juro é o preço da moeda É o preço do dinheiro Quanto menos o governo precisa se endividar Que, aliás, muito do endividamento Vem das empresas estatais Que você tanto defende Que foram criadas na ditadura militar E que estão aí até hoje Para servir para apaninguado político Ficar lá Gente incompletente Ai, é só administrar bem Então vai lá e garante Que você e todos os indicados políticos Vão ser bons administradores Ah, mas a empresa é do povo Que povo? Seu Zé da Pipoca Não tem ação da Petrobras A Petrobras é dos seus acionistas O principal acionista da Petrobras É a União E a União O maior parte do dinheiro da União Vai para quê? Para funcionário público, meu irmão Não vai para povo coisa nenhuma Vai para Brasília Que tem o IDH maior Que da Noruega No plano piloto Vai para o meu salário Não vai para o seu Você não ganha nada Povo não ganha nada, meu irmão Pelo contrário Quando a estatal tem prejuízo Sai do meu salário? Sai do salário de juiz De promotor? Não, meu amigo Sai do seu Otário que defende Empresa estatal Trouxa que paga a conta E acha gostoso Ficar ali com o dedão Gorduroso do Estado Ai, é a empresa do povo Vai lá, pergunta Se o seu Zé da Esquira Quando a Petrobras dá lucro Se ele ganha alguma coisa Quando dá prejuízo É no bolso dele, meu Esse é o grande problema De empresa estatal Lucro privado Prejuízo público Só quem ganha É quem tem Indicado político Simples assim E mais, né Você só tem a oportunidade De fazer streaming hoje Porque lá atrás Os serviços de telefonia Foram privatizados Aí você fala Ah, mas hoje está um lixo Porque é regulamentado E controlado pelo Estado O Anatel Protege, né O cartel das Teles O oligopólio das Teles Mas Se o senhor estudasse Um pouquinho de história Como desgostado O tal doutor Enéas, né Que defendia calote na dívida Inclusive Saberia que Antes você declarava A linha no imposto de renda Ele ficava na fila Pra ficar comprando telefone E fala Ah, mas a evolução tecnológica Faria com que fosse inevitável O barateamento Não se tornou inevitável Na Coreia do Norte Não se tornou inevitável Em Cuba Não se tornou inevitável Em nenhum país Que manteve Seu serviço de telefonia Estatais E aí Mostrando o óbvio Aí Pro doutor Enéas Anabolizado Que o discurso Do Enéas Era muito Enéas Era, não me entendam mal Era um excelente professor Excelente cirurgião Excelente médico Mas como político Mas como político Ele não era nada mais Do que uma caricatura E defendia ideais Retrógrados Ultranacionalistas É muito engraçado Pra uma criança Que tem até 6 anos de idade Agora Pra um cara Que quer imitar O método do Enéas Só que dessa vez Tomando bomba Pra ganhar notoriedade Visibilidade Fazer streaming É muito bom Agora Pra fazer política E pensar política Pública Séria Como adulto Aí Não serve pra nada Aliás Pra você que coloca Ah, mas tem os serviços públicos E a saúde E a educação Pergunta pra um pobre Que precisa Do SUS Como eu usei o SUS A vida toda Ou Alguém que estudou Escola pública Como eu estudei Se o cara gosta Se o cara acha gostoso Chegar lá Vou pegar um SUS aqui Vou mandar meu filho Lá pra escola pública Maravilha Se eu tivesse dinheiro Eu pagava até mais Pra escola pública Primeiro que não é de graça Todo mundo paga por imposto E quem paga proporcionalmente Imposto é mais pobre Amigão Inclusive da dívida Quanto mais o país se endivida Mais imposto Mais pobre paga Sabia que a desigualdade social Com o eficiente de gine É pior Depois da tributação Do que antes Ah, mas é porque o Brasil Tira dinheiro do povo Pra pagar pro banqueiro Não, imbecil Porque o Estado se endivida E o mais pobre É obrigado a pagar essa dívida Pior seria Se o Estado não pudesse Fazer essa dívida Aí que o mais pobre Tava ferrado mesmo Porque ia ter shut down Ia ter o completo Não funcionamento Da máquina pública Do sistema de justiça Do sistema de segurança Das forças armadas E os países que tem O maior índice de liberdade econômica São justamente Os países Em que os mais pobres Vivem melhor Tem o melhor IDH Tem o melhor acesso à saúde Tem o melhor acesso A uma rede de proteção social básica Tem o melhor acesso à educação Beleza? Super chandão Vem na minha A minha academia É a de letras Vem com o pai Que o país vai De resto Continua um do seu lolzinho aí Sai da política Isso aí não é a tua pegada não Abraço E salve o nosso planeta Com seus grandes bíceps Maromblados E sua vozinha fininha E sua vozinha fininha E sua vozinha fininha Tchau, tchau.